Fala aí, beleza? Seja muito bem-vindo aqui no Miniaturas BR. Pra você que já conhece o meu trabalho, já deixa o seu like. Você que é novo aqui no canal, então já se inscreve aqui no canal, que nesse vídeo aqui eu tô dando uma volta pelo meu parque, pelo mini parque, pelo display center, que tá em construção. Então é só pra você ter uma ideia de como tá ficando todo o piso, toda a parte do parque, beleza? Então, logo depois da vinheta, bora pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto